A Ford trouxe para o mercado brasileiro o crossover global de luxo da marca. O Edge, além da plataforma maior, ganhou nova frente e lanternas traseiras de LED. O interior traz bancos aquecidos, bancos dianteiros refrigerados e câmera dianteira de 180 graus, que dá uma visão ampla dos dois lados do carro. O motor 3.5 V6 gera 284 cavalos de potência. Ele é o mesmo que foi usado na última versão. A transmissão é automática de seis velocidades com pedal shift e tração integral. A direção elétrica com assistência dinâmica facilita as manobras. Como estacionamento automático de segunda geração, parar também é muito simples. Ele usa sensores para localizar a vaga e faz a baliza sozinho. Mão na roda para quem tem preguiça de estacionar. O freio de mão é elétrico. Para acessar o porta-malas nem é preciso usar as mãos. O sistema inteligente abre a tampa automaticamente ativado por sensores. As chamadas tecnologias semi-autônomas do Edge não param por aí. Ele tem ainda piloto automático adaptativo, alerta de colisão, sistema de permanência em faixa e sistema de monitoramento de ponto cego para transformar a experiência de dirigir. E também é referência global em segurança, com oito airbags, cintos de segurança traseiro infláveis, sistema Isofix e chave de segurança MyKey. Com a missão de figurar como rival para outros modelos já conhecidos, como o Range Rover Evoque, BMW X3, Audi Q5, Discovery Sport e já nos mercados da América do Norte, Europa e Ásia, o carro chega ao Brasil pelo preço de R$ 229.900. Numa versão única, a top de linha Titânio. O teto solar e o DVD player são os únicos opcionais. Aí o valor do carro pula para R$ 239.900. E aí, curtiu? Comente, curta, compartilhe. Senta por... E aí, curtiu? Comente, curta, compartilhe.